Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, com as vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, com as vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso, pois eu preciso do teu olhar, Senhor. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que se dai sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, não importa a multidão. Só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que se dai sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso, pois eu preciso do teu olhar, Senhor. Amém